Olá, galera! Aqui é a Rey, eu vim fazer mais um game assustador pra vocês, gente. Granny entrou pro Yandere. Yandere, sei lá como é que fala essa lasqueira, olha até a cama como tá bonitinha, gente! O que é o Yandere, pra quem não conhece? O Yandere é um game muito parecido com o Sakura, galera. Quem é que conhece aí o Yandere, comenta aí, galera. E eu já vou deixando de palavra secreta, como o Yandere School Simulator, né? Eu já vou deixando de palavra secreta escola, belezinha? E as primeiras pessoas a comentarem escola vão ganhar um belo coração. Ih, eu não sabia que tinha... Gente, gente, eu não sabia que tinha esgoto, não! Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Deixou aí o likezão? Gente, será que eu tô no game certo? Comentou! Deixa eu ver. Ah, tô! Ah, meu Deus! Então, bora pro game. Galera, eu acho que eu nunca trouxe esse aqui no canal. Eu acho que eu trouxe a primeira versão. Tinha falado que eu já tinha trazido aqui no canal. Eu tô até perdida rodando. Mas eu acho que eu trouxe só a primeira versão. Então, tanto a Granny como, provavelmente, a Angeline, elas estão no Yandere School Simulator. Galera! Tô curiosa pra ver como é que tá a Angeline. Será que ela tá com roupinha de... Gente, fiquei muito curiosa agora. Será que ela tá com a roupinha de escola? Meu pai do céu! Vamos trancar a Granny. Gente, tá muito... Gente, eu jurava... Eu jurava que eu tava jogando um game. Eu tô jogando outro, galera! É o Yandere na versão do... Esgoto, povo. Aí sim, né? Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. O Lelê, o Lelê, que eu tô muito curiosa pra ver como é que tá a Granny, como é que tá a Angeline. Olha, é diferente mesmo! É Granny Sakura, galera! Granny Sakura! Eu falei Granny Yandere. É Granny Sakura isso, gente. Tá igualzinho Sakura, né? É. Gente, que doideira. Porque eu baixo o mod, como vocês sabem. Eu baixo o mod e eu não jogo, né? Eu baixo e deixo pra jogar juntinho com vocês. É isso que eu faço. Então, eu baixo, jogo juntinho com vocês e acabo descobrindo como é o mod assim que eu abro, né? Então, galera, muito topzera. Tá igualzinho Sakura mesmo. Tô chocada. A Granny é Sakura ou a Granny é Yandere. Sei lá, dá no mesmo, né? Porque o Yandere e o Sakura é parecido, como eu falei aí pra vocês. Muito topzera. Tô chocada, mas eu tô muito querendo ver como é que tá a Dona Angelina nisso tudo. Eita, lasqueira que fiz um barulhão. Será que ela acordou? Será que ela já acordou? Será que ela já vem, galera? Tô com medo, hein? Tô com medo, 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 medo. O que é que eu vou fazer? Vou colocar essa arma aqui e já vou chamar ela pra cá pra gente fazer um segundo barulho, beleza? Pra não ter erro, pra eu não precisar ficar com esse medo aí lascado, gente. Vamos lá. Meu cachorro tá aqui, ele tá querendo descer da cama. Né, Pimpão? Piquinho tá aqui. Tão os dois cãezinhos aqui pra dar sorte, gente. Tô curiosa pra ver como tá a Angelina nisso tudo, gente. Tô muito curiosa pra ver como tá a Angelina nisso tudo. Porque a Granny Under que eu tinha trazido, né, era outra. Então, a Granny e a Angelina voltaram pra escola, galera. Olha isso, galera. Muito topzera, galera. Muito topzera. Vou pegar a arma aqui. Vou encher. E já vou fazer tudo que a gente precisa fazer, beleza, galera? Porque eu tô muito curiosa. Quero ver se a Angelina também vai ter voltado pra escola. Se a Angelina também vai tá, assim, modeada, né? Como a gente chama. Ó, a casa tá completamente diferente, né, gente? A casa tá diferenciada. Vamos ver aqui. Pera aí. Aí. Tirão. Tiro certo, Renatinha. Essa dá tiro certo. Peguei aqui. Depois eu tenho que subir com o livro, né, gente? Já tinha esquecido o livro. Belezinha, belezura. E vamos lá, gente. Eu tô muito, muito curiosa pra ver se o esgoto tá modeado. Se a Angelina tá modeada. Se tá todo mundo modeado nesse mode, galera. E a criadora do mode vai tá aí, tá? Na descrição do game, beleza? Deixa eu mirar aqui. Oi. Molezinha, galera. Que é moleza, né? Moleza, firmeza. Ai, gente. Tô jogando mode no modo normal. Pra quem tá chegando aí agora, seja bem-vindo. Eu sempre jogo todos os mods aqui no modo normal, beleza? Pra gente poder mostrar o mod com calma, né? Se a gente coloca no extremo ou no hard, a pessoa não consegue nem ver o modo direito, né? Então, beleza, galera. Granny e Angelina voltaram pra escola. Eu deixei de palavra secreta. Se eu não tiver deixado, a palavra secreta é escola, belezinha? E as primeiras pessoas a comentarem escola vão ganhar no Belo Coresceu. Vai ter que deixar também. O quê? O quê? O likezão, meu povão. Deixa aí o likezão. Comentou a escola. Eu nem sei se eu já falei isso. Porque eu fiquei tão perdida quando eu vi que o mod era um mod diferente. Gente, eu amei, hein, galera? Eu amei, hein? Topzera. Esse eu ainda não tinha trazido. Achei que tivesse trazido. Mas o que eu trouxe foi o Yandere da primeira versão da Granny. Não foi dessa versão daqui. Foi da primeira versão. Tamo indo bem rapidão. A gente já vai conseguir pegar tudo que a gente precisa aqui. Só faltou subir com o livro, né, galera? O que eu vou fazer? Vou pegar aqui pra se ela vier de novo, ok? A gente já tá aqui sagazão. Pegar aqui. Vamos dar um tirinho no corvinho. Corvinho pra gente poder pegar aqui o... Agora a gente não precisa mais da arma. A gente já tá aqui com o controle, ok? E aí, Dona Granny daqui a pouco vai vir. O U vai morrer, né? Daqui a pouco ela vai ter aquela morte certa ali, galera. E eu vou pegar aqui o pauzinho. Pra gente poder deixar o pauzinho lá, ok? Daqui a pouco ela aparece aí. Gente, no modo normal é muito tranquilo, né? Pra mim... Depois que eu comecei a jogar o extremo... Jogar o extremo me ajudou muito. Porque conseguir vencer o extremo tem me ajudado bastante. Que a gente melhora muito no modo normal. No modo normal fica fácil, né? Ó, ela tá vindo. Ela tá vindo porque a gente coisou o corvo, né? Então vem logo, Granny. Pra eu poder passar lá pro outro lado. Vem, filhona! Cadê ela? Gente, eu não sei porque que ela não tá vindo pra cá, não, hein? Toma aí, ó. Um pauzinho pra você. Vem pra cá, minha querida. Vamos fazer um barulho aqui pra ela vir pra cá? Ela não tá vindo de jeito nenhum, gente. E eu tenho que pegar o livro e levar ela pra cima. Mas eu preciso que ela congele, né? Vamos ver. Vamos ver se ela vai congelar ou não. Ah, já sei. Vou tacar o pauzinho ali. Pra chamar ela pra cá. Pra gente não perder tempo. Vem, Granny! E aí, quando ela vier, a gente já sobe e já usa o controle. Só que a gente precisa que ela morra lá congelada, né? Vem, queridona! Vem, amiga! Vamos esperar. Gente, ela tá lerda demais, né? É possível, parece até que eu tô jogando no Easy. Que que é isso? Foi. Foi. A gente vem aqui, dropa o pauzinho. Pega o controle. Já vamos pegar aqui... Ó, usar a pan. Peguei aqui o chain cutter pan. Já vou deixar o chain cutter na boca do esgoto, galera. Aqui, ó. E já vou pegar a chave de fenda, beleza? Que a gente precisa pra pegar outro item lá do esgoto. Ok? Fechou, galera! Agora, o que que eu vou fazer aqui, ó? Vou dropar a chave de fenda aqui. E vou pegar o livro pra gente também... Já subir com o livro. Que eu acho que eu tinha deixado ele por aqui, ó. Ué! Não tinha deixado o livro aqui, galera? Ou eu já deixei o livro lá em cima? Ih, tô ficando loucona. Não jurava. Será que eu já abri lá? Acho que eu já abri lá. Agora eu não lembro. A gente vai ter que ver. A gente vai ter que ver, galera. Porque eu tinha certeza que eu tinha pego esse livro. Tinha quase certeza, né? Quase certeza que eu tinha pego esse livro, galera. Estranho. Será que eu deixei lá quando eu fui pegar a arma? Ou a Granny já morreu? Então, eu vou dar uma olhada. Pra ver se por um acaso a gente deixou o livro lá ou não. Onde está o livro, Granny Andere? Onde está esse livro? Será que eu já coloquei aqui? Será que eu não coloquei aqui? Eu não lembro. Gente, não abri aqui ainda, não. E eu lembro que eu vim com esse livro. Agora, onde eu coloquei esse livro? Porque eu lembro que eu vim com ele na mão. Eu tenho quase certeza, galera. Onde que eu coloquei, meu pai do céu, o livro? Eita, caiu tudo errado. Gente, eu tenho certeza que a primeira coisa que eu peguei foi o livro, não foi? Tenho quase certeza, galera. Agora eu estou ficando maluca, não. Estou achando que eu não peguei o livro, não, galera. Bom, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui a chave. Estou achando que eu não peguei esse livro. Então, a gente tem aqui, ó, a chave, o pauzinho e eu vou ver... Ah, já sei onde é o livro. Tá. Vamos ver se eu consigo pegar o livro, gente, porque eu acho que eu não peguei ele. Pelo menos não estou vendo, não. Achei que tinha pego, mas estou ficando maluca. Só pode. Ela está vindo... Pelo menos eu acho, né, por causa do barulho aí da música. O livro, galera, é para estar aqui, ó. Não sei se ela vai estar aqui, né, gente? Vamos arriscar. É, está aqui, está aqui. Vai, 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 vai. Beleza. Meu Deus, que ela já está vindo. Ih, lascou, lascou. Ela vai vir por aqui, galera, e eu vou vir para cá, entendeu? Por isso que eu estou aqui sagaz. Mas eu acho que ela não veio. Eu ouvi o barulho da porta. Opa. Ai, meu Deus, ela veio! Vai! Ah, não! Gente, eu não sei o que aconteceu, que eu caí na armadilha, mas mesmo assim, a armadilha não me pegou. Algum bug deu, não sei qual foi o bug que deu. Mas, eu caí na armadilha, mas eu caí na armadilha e ela não me pegou, galera. Não sei qual foi. Beleza, vamos lá. Eu vou me esconder aqui. Ah! Vou me esconder aqui, galera. Olha só como é que ela está, gente, de roupinha de uniforme, né? Topzera. Voltou para a escola, Granny Angelini. Eu estou curiosa para ver a Angelini como é que ela está. Mas a gente precisa agora pegar essa chave aí do esgoto, esperar a Granny sair, pegar a chave do esgoto, certo? Para a gente poder fazer tudo o que a gente precisa, beleza? Moleza, firmeza. Só a Granny decidir sair daí. Vai, queridinha. Vai, Granita. Vai, Granita. Vai, Granita. Ela é muito bonita. Ó, vamos... Ai, gente, não é possível. Como é que ela me viu aqui? Ai, minha filha, tá bom. Ó, vou lá para o canto. Vai logo. Pode vazar. Vamos ver para onde ela foi. Se ela foi para lá ou para cá. Ih, agora lascou, hein? Tá lá. Vamos esperar, gente, porque não tem como a gente sair, né? Gente, a música de... Eu acho que deu bug. A música de perseguição. Vou aumentar um pouquinho para eu poder ouvir melhor. Ela deixou a armadilha, ok. E foi... E vazou, eu acho. Ai! Vazou nada, gente. Tá maluco. Ok. Ai, ela vai vir, gente. Ninguém merece. Não, não veio, não. Ai, vai, vai, vai. Ai, não acredito. Eu caí na minha própria armadilha, galera. Sai! 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 Meu pai do céu. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Ah, minha nossa senhorinha. Ah, mamãezinha socorrinha. Gente, foi muito pouco. Eu caí na lasqueira da minha própria armadilha. Ninguém merece isso. Ah, meu Deus do céu. Só eu mesma, né, gente? Tinha deixado a armadilha ali pra véia. Cai. Ó, a véia tá subindo. Eu vou bem devagarzinho, porque eu vou deixar a armadilha pra ela de novo. Deixou uma armadilha própria a véia. Tá aqui ela. Vamos esperar um pouco, gente. Senão não vai ter adiantado de nada, né? Todo esse trabalho. Cadê ela? Beleza. Aqui normalmente a gente faz um barulho, né? Então vou esperar um pouco. Vamos bem devagarzinho. Bem devagarzinho. Pra gente poder colocar agora a almofada de gelo aqui. Vai, Renata. Vem, Granny. E aí a gente pode pegar lá a nossa chave, né, galera? Vem, minha queridona. Acho que eu vou subir por aqui. Não é possível. Beleza, beleza. Foi, foi, foi. Vamos, vamos. Sai, pedaço de Granny! Agora sim, gente. Agora sim, gente. Finalmente, perdi. Foi muito tempo ali fugindo da Granny. Vou pegar aqui a chave que a Angelina cuspiu pra gente. E vamos lá. Pegar os itens do esgoto. Gente, tá muito topzeiro esse mod, hein? Mod diferenciado. Eu adoro mod novo, galera. Vamos colocar o Tim Cutter. Foi. E agora a gente pega o pauzinho e a chave. E bora ver se a Angelina também tá uniformizada de Yandere, galera. Se a Angelina e Granny voltaram mesmo pra escola, as duas. Tô muito curiosa, povo. Ó. Eita. Vou pegar o outro lá. Só pra facilitar a nossa vida, beleza? Vamos lá. Vamos lá. Vai! Vai logo, Renate! Beleza, 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 beleza. Vai. Peguei. A Granny congelou lá de novo, gente. Não sei como. Vamos jogar os itens lá pra baixo pra gente poder ver. Que agora eu tô muito curiosa pra ver como tá a dona Angelina. Tô muito, muito curiosa, gente. Ó, o pauzinho já foi. Alicate. Ficou preso. Ai, alicate chato. Vai, lasqueira. A gente tá curiosa aqui, todo mundo. Todo mundo quer ver se a Angelina tá de uniforme. Gente, tô muito, muito curiosa pra ver a Angelina, hein. Vamos lá. O esgoto parece que tá normal, hein. Parece que não foi modeado. Vamos ver. Gente, ela tá diferente. Ela tá com fogo na cara. Vocês viram que tava diferenciada? Eu não sei o que que é que tinha na cara dela, não, gente. Mas tava diferente. Daqui a pouco a gente vai ver. Se a gente não conseguir ver aqui, a gente vai ver no final, né. Gente, tô muito curiosa. Eu vi que ela tava meio que com fogo na cara. Vamos, vamos, vamos. Beleza. Eu vi que tinha alguma coisa diferente na cara da Angelina, galera. Alguma coisa tava de diferente na cara dela. E eu tô muito curiosa pra ver o que que é. Vou pegar aqui o Chincutter. Vamos lá. Muito curiosa, gente. Onde será que ela tá? Gente, o que que é isso? Olha a cara dela, galera. O que é isso, galera? Eu não entendi, não, essa cara dela. Gente, que doido. Vocês viram que doideira. Muito louco. Eu, hein, gente. Ela tá com uma cara de monstro, né. Ela já tem... Não, Renate. Ela já tem a cara de monstro. Ela tá com uma cara de monstro maluco agora. Vamos ver cadê ela. Tá pra lá. Vamos esperar pra ver pra onde ela vai. Se ela subir, a gente vai. Subiu. Beleza, beleza, beleza. Eu acho que dá tempo da gente pegar até ela descer. Vamos, 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 vamos. Vai! Vai, lerda! Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Gente, eu vou na loucura, hein. Vai! Beleza, galera. Vamos vencer aqui essa Granny e essa Angeline na escola e Under e sei lá. Que doideira esse mod, hein. Tô muito curiosa pra ver como tá a Angeline aqui. Vamos ver de cara agora aqui. Fica aí até o final pra vocês poderem ver. como está realmente a Angeline, galera. Olha isso, galera. Granny colegial. Ó. E Angeline? Gente, que doideira. Tá muito louco isso, hein. Galera, deixa aí muito like. Dá muito trabalho trazer esses mods incríveis aí pra vocês. Se inscreve no canal, ativa o sininho e... Nos vemos no próximo game. Nos vemos no próximo game. E em mim.